Obrigada, doação, perfeita, participação. Chegou no final, a gente foi ver um pouco de conservação, isso não pode acontecer, né? A gente tem que manter o nosso grupo de conservação e ser legais do mundo. Amanhã o tempo é tranquilo, amanhã a primeira, amanhã a primeira, amanhã a primeira, amanhã a primeira, quieta. Então, vamos fazer um sete passos no ano.